3 maneiras para aumentar a sua felicidade 1. Autoresponsabilidade Essa, com certeza, vai te libertar Mesmo você sendo responsável ou não, você tem que saber que a culpa é sempre sua Parece loucura, mas isso vai garantir felicidade a longo prazo Não culpar ninguém, além de você mesmo, pelas coisas que acontecem na sua vida É garantia de crescimento E a autorresponsabilidade é o melhor mindset que você pode ter 2. Pare de tentar projetar expectativas e tentar mudar outras pessoas e aprenda a aceitar elas como elas são Esse estado de expectativa e comparação repele com que qualquer coisa boa possa acontecer de fato na sua vida Pare de achar que a vida ou as pessoas devem algo a você E em vez disso, foque em se tornar uma pessoa magnética Uma pessoa que encontra gratidão nas coisas boas que já tem E também nos seus desafios Essa mudança de perspectiva é um caminho certo para a felicidade E a terceira é Seja gentil O hack número 1, a jogada mais inteligente que você pode ter É ser legal com as outras pessoas A qualidade da nossa vida é a qualidade dos nossos relacionamentos Começando com o nosso relacionamento consigo mesmo Então seja gentil consigo mesmo Porque ninguém consegue ser legal com outra pessoa se não conseguir ser legal consigo mesmo Quando as pessoas estão colocando outras pessoas para baixo Isso só expõe quanto que elas estão feridas E quanto que elas não estão conseguindo estar numa vibe boa com elas mesmas Mas se você estiver tendo sorte suficiente de estar se sentindo bem Então seja gentil e transborde isso para outras pessoas Porque ninguém chega em nenhum lugar sozinho São as pessoas que você cativa durante o caminho Que serão seu combustível para chegar adiante Que serão seu combustível para chegar adiante